O que os movimentos camponeses e as organizações operárias têm em comum? Como podem atuar de forma conjunta? Esse é o tema do seminário que acontece amanhã em São Bernardo do Campo e que vai reunir trabalhadores do campo, organizações urbanas, professores e centrais operárias para debater a importância da união, campo-cidade. É sobre isso que eu vou conversar agora aqui no estúdio com o Romário Rosseto, que é da Coordenação Nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores. Boa noite, Romário. Bem-vindo aqui ao seu jornal. Boa noite, Márcia. Boa noite aos telespectadores. Bom, esse encontro é preparatório para um congresso que vocês vão realizar em outubro do ano que vem. Então, desse período de hoje até lá, vocês estão conversando, preparando esse grande encontro. Como é atualmente esse relacionamento entre trabalhadores do campo e os urbanos? É próximo, é distante? Na verdade, a luta dos trabalhadores do campo e da cidade vem de longa data. As greves em 79, aqui em São Bernardo do Campo, principalmente dos metalúrgicos, e a luta histórica da retomada da luta pela terra, na encruzilhada natalino do Rio Grande do Sul, detonam um processo a nível de Brasil de lutas do conjunto dos trabalhadores do campo e da cidade. Inclusive, realizam, ainda em 81, a primeira conferência, que foi o Conclat, aqui em São Paulo, onde uniu trabalhadores do campo e da cidade, e que originou, então, a formação, inclusive, da Central Única dos Trabalhadores. Então, a nossa luta é histórica e, nos próximos passos, é a gente aprofundar essa relação dos trabalhadores do campo com os operários e os trabalhadores da cidade. Quais são os desafios em comum entre vocês? Olha, nós achamos que um elo de ligação é a luta pela soberania alimentar. Nós, camponeses, a tarefa de produzir alimento de forma saudável, porque não é possível hoje no Brasil, cada habitante desse país consumir 5,2 litros de veneno por ano, nós estamos de agrotóxicos, e, inclusive, amostras de resíduos de agrotóxicos em leite materno, como pesquisas indicam, e nós queremos fazer um processo de transição da produção agroecológica para alimentar o povo brasileiro. E mais, nós já iniciamos experiências lá no Rio Grande do Sul, onde a gente tem a comercialização direta dessa produção agroecológica com os trabalhadores metalúrgicos em vários locais e também com os trabalhadores da cidade. Vocês pretendem fazer algum tipo de programa de conscientização do trabalhador do campo para consumir alimentos sem agrotóxicos? Isso, para produzir, os trabalhadores do campo produzirem, os camponeses produzirem o alimento saudável e fazer, então, através de pontos de comercialização e nos restaurantes das fábricas, nós já temos experiências concretas sobre isso, e também para as famílias dos trabalhadores urbanos se alimentar de forma saudável. Romário, você concorda com a afirmação de que existe interesse dos grandes meios de comunicação e de setores do agronegócio de evitar essa aproximação e tentar evitar essa articulação entre os trabalhadores do campo e da cidade? Não temos dúvida disso, que tem interesse de classe, porque o agronegócio é um grande projeto político e ideológico e uma grande articulação entre os latifundiários, os agroindustriais, a mídia e os banqueiros. Nesse, portanto, é um conceito político e ideológico. E nós, e vendem para a sociedade que é o agronegócio que produz alimentos. Na verdade, quem produz alimentos são os camponeses desse país. Embora tenha 23% da terra e 13% do crédito, nós somos responsáveis por 70% dos alimentos que vai na mesa do povo brasileiro e geramos 84% dos empregos diretos na agricultura. um valor bruto do PIB de 30%, do PIB agrícola de 30%. Então, é uma alta produção, mesmo com pouca terra. E o agronegócio é um engodo que diz que produz, mas na verdade produz, envenenando a população e também para exportação e não para alimentar o povo brasileiro. E o que vocês vão discutir? Quais são os pontos específicos desse encontro amanhã? Amanhã, a ideia é como estabelecer esta aliança campo e cidade, tendo como eixo fundamental, como elo fundamental, a questão da soberania alimentar para o povo brasileiro. E quem vai participar? A gente, pessoal de fora de São Paulo? Nós estamos na coordenação de 17 dirigentes nacionais do Movimento Pequenos Agricultores. que estão na reunião da Coordenação Nacional na CMN, que é a Confederação Nacional dos Metalúrgicos. E também estará presente a Federação Única dos Petroleiros, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, professores e entidades como o MST, como as atingidas por barragens, as mulheres camponesas, enfim, as organizações sociais do campo e da cidade. Ok. Muito obrigada pela sua participação aqui no seu jornal e bom trabalho para vocês amanhã nesse encontro. Nós é que agradecemos o espaço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.